A Fria Madrugada Na estante perto da televisão Queria que esta noite finalmente Você pensasse um pouco sobre nós E o telefone tocasse de repente E do outro lado eu ouvisse a sua voz Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta marca a penitência O quanto eu te amo sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta marca a penitência O quanto eu te amo sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência